Três sites super baratos para economizar na passada de ônibus. Primeiro, o Buzzer. Por trabalhar de uma maneira diferente das empresas tradicionais, ela consegue oferecer preços mais acessíveis sem pecar no conforto mínimo. Uma pesquisa rápida, encontrei passada em São Paulo Rio por R$ 70,00 que com cupom caíram até para R$ 46,00. Segundo lugar, o Emob. Essa também conseguiu reduzir os preços mantendo um conforto básico. Aqui, a passada em São Paulo Rio estava a partir de R$ 76,00, mas comprando com antecedência dá para garantir descontos de até 50% off. Quando nenhuma dessas duas tem destino que eu quero, eu olho na terceira, ClickBuzz. Já salva esse aqui para não perder, hein?